Os 5 fenômenos naturais incríveis que você nunca soube que existiam. Como se fosse uma paisagem estranha, em muitas praias ao redor do mundo você pode ver ondas estranhas brilhando em um tom azul fantasmagórico e, embora este fenômeno possa parecer estranho ou incomum, tem uma explicação perfeitamente natural. Mais comum em algumas costas devido às condições climáticas e da praia, é particularmente prevalente ao longo da costa da Califórnia. A explicação está no florescimento dos dinoflagelados, um tipo de plâncton microscópico que começa a brilhar quando fortes correntes ou ondas do mar perturbam as águas e desencadeiam uma reação química, dando origem àquela tonalidade azul espectral. Esses micro-organismos não possuem pigmentação própria, são transparentes, podendo adquirir uma ou outra cor dependendo dos alimentos que ingerem. As altas temperaturas do verão e as áreas marinhas que acumulam nutrientes, como a foz dos rios, são ideais para a criação de dinoflagelados. Sob as condições certas, até 2 milhões desses organismos podem brilhar em unísono em cada litro de água, mas o brilho é tão fraco que uma boa foto requer um tempo de exposição maior. Número 4. Migração de caranguejo vermelho. Todos os anos por volta de outubro, com o início da estação das chuvas, os caranguejos vermelhos se preparam para sua grande migração, um espetáculo lendário e impressionante que trouxe multidões de cientistas, fotógrafos e amantes da natureza a estes ilhas que eles não querem perder. É um crustáceo terrestre endêmico dessas ilhas no Oceano Índico. Eles vivem dentro de florestas tropicais, onde podem ser encontrados em buracos no solo e roxas sempre em locais úmidos. São onívoros, ou seja, se alimentam de alimentos de origem animal ou vegetal, considerados necrófagos oportunistas, pois além de folhas mortas, frutos e flores de plantas, são também se alimentam de animais mortos de todos os tipos, incluindo outros caranguejos de sua espécie. Isso os torna muito importantes pois auxiliam na limpeza do ecossistema, tarefa que desempenham de forma muito eficaz nessas ilhas, pois, apesar de seu pequeno tamanho, são capazes de abrigar vários milhões de caranguejos adultos em seu interior. Número 3. Portão do Inferno. O Poço de Darvás é um daqueles lugares estranhos chamados de Portal do Inferno. Uma enorme cratera de 60 metros de diâmetro e 20 metros de profundidade, que pode ser encontrada no deserto de Caracom. Até agora tudo parece normal, mas começa a ter um significado estranho, se dissermos que por dentro há um fogo contínuo que se originou há 35 anos. Todas são hipóteses sobre a Porta do Inferno, mas as teorias mais populares afirmam que os responsáveis por esse fenômeno são os líderes da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É importante notar que durante a década de 1970 o Turcoministão fazia parte da União Soviética, para encontrar petróleo. Um grupo de geólogos foi enviado ao deserto de Caracom. Uma missão que matou grande parte desta equipe quando foi descoberta uma caverna subterrânea cheia de gás natural. Um lugar que eles chamaram de a Porta do Inferno, por causa de seu formato redondo e da intensidade com que o gás continuou a queimar muito depois de sua visita. A verdade é que a cratera da Arvaz oferece um ambiente espetacular e totalmente inofensivo, se as normas de segurança em vigor forem respeitadas. Note-se que não existem muitos dados demonstráveis para apoiar o argumento, mas não há dúvida de que se trata de uma história que desperta a curiosidade dos turistas. Número 2. Cascata de Fogo. Há alguns anos, durante uma semana de fevereiro chamada Firefall Lake, um fenômeno chamado cavalinha ocorreu no Parque Nacional de Yosemite, Califórnia, Estados Unidos, que atrai muitos turistas por sua impressionante aparência de cachoeira de lava. De acordo com o site do parque, trata-se de um evento natural que ocorre quando a luz atinge a água de um determinado ângulo, o que só acontece nesta época do ano, devido ao neve pesar de chuva no parque. A luz do sol derrete a neve em água que desce da montanha. Para apreciar este evento, o céu deve estar limpo, as temperaturas devem ser altas durante o dia e muita água emanando. A cascata de lava é geralmente desfrutada por 7 dias. Número 1. O Grande Buraco Azul de Belize. O Grande Buraco Azul de Belize é um buraco subaquático muito grande e localizado na costa de Belize. Tornou-se um destino mundialmente famoso e recomendado para mergulhadores, pois além de desfrutar de suas águas cristalinas, você poderá ver sua incrível vida marinha, desde peixes tropicais e tubarões até formações de corais. O Buraco Circular tem 300 metros de comprimento e 125 metros de profundidade. É a maior formação natural do gênero e se tornou um patrimônio mundial. O Grande Buraco Azul de Belize é um lugar verdadeiramente incrível que contém mais do que vida marinha interessante para explorar. Tartarugas, tubarões, peixes e corais estão entre os muitos animais que podem ser avistados durante o mergulho neste lugar incrível e único. E aí E aí E aí